No princípio de tudo, existia apenas o silêncio, mas com um raio, algo aconteceu que mudou a história do som. Saveiro Nervosa Vol. 3 DJ Teco Lançamentos E os maiores hits do mundo Estão aqui, estão. Saveiro Nervosa Vol. 3 DJ Teco Uma viagem ao futuro DJ Teco Só toca as melhores As melhores Saveiro Nervosa Vol. 3 Twist Teme Tudo Twist Teme Tudo Twist Teme Tudo Huracão é o mundo Um pancadão de som Que sacode todo mundo Huracão vai e volta Sem dar satisfação Quando volta Vai e tudo é o som Do bonde e do tigrão Twist Teme Tudo Huracão é o mundo Um pancadão de som, que sacode todo mundo Furacão, vai e volta, sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Tudo, tudo, com isso que me tudo Tudo, tudo, com isso que me tudo Buracão é o mundo, um pancadão de som Que sacode todo mundo Furacão, vai e volta, sem dar satisfação Quando volta, vai e tudo é o som do bonde do tigrão Um pancadão de som, que sacode todo mundo Furacão é o mundo O seu corpo treme todo, fica toda arrepiada Ainda nem tiramos a roupa, e já tá toda molhada A gatinha é muito linda, e me enche de tesão Sua voz tem o poder de me causar transformação Eu me sinto um animal completamente alucinado Pego de quatro, deixa dar de lado Ainda passa um frango assado Eu te pego de quatro, deixa dar de lado Ainda passa um frango assado Ainda passa um frango assado Saveiro Nervosa, volume 3 Para! Para! Todo dia, toda hora, em qualquer lugar Só tá DJ Teco O melhor do pancadão Para! Eu já tô ficando maluco! Tá maluco? Tá doidão? Só filé é solução Quem tá doidão? Levanta a mão Quem tá maluco? Sai do chão Quem tá doidão? Levanta a mão Quem tá maluco? Sai do chão Para não, para não, para não, para não, para não Para! DJ Deco Para! É que eu tô brincando, maluco! Tá maluco? Tá doidão? Sua filha é solução Tá maluco? Tá doidão? A filha é solução Quem tá doidão? Levanta a mão Quem tá maluco? Sai do chão Quem tá doidão? Levanta a mão Quem tá maluco? Sai do chão Sadeiro Nervosa volume 3 Sabe o que eu quero mesmo, é gazonca e não ser feito Tô mandando o meu rap, tô mandando com respeito Sabe o que eu quero mesmo, é gazonca e não ser feito Ae, o maluco tá descendo aí, ó Cem reais pra quem meter a mão no rabo desse maluco, ae, compadre Ae, compadre, faz aquela parada aí Cem reais pra quem meter a mão no rabo desse maluco, ae, compadre Esqueci esse creche, chora, carregada Ae, compadre, faz aquela parada aí Ae, o maluco tá descendo aí, ó Cem reais pra quem meter a mão no rabo desse maluco, ae, compadre Sapeiro Nervosa, volume 3 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 Vai menina, vai menina A cidade está entrando no clima do verão E as minas dão palinha de marquinha, é muito bom O baile está bombado, a marquinha agora é moda Todo canto que eu olho, só tem mulher gostosa Vai menina, mostre sua marquinha Rebolando na moral, com o dedo na boquinha Passe a mão no seu corpo devagar Menina safadinha, assim vai me matar Vai menina, mostre sua marquinha Rebolando na moral, com o dedo na boquinha Passe a mão no seu corpo devagar Menina safadinha, assim vai me matar Vai menina Vai menina Saveiro Nervosa Volume 3 A cidade está entrando no clima do verão E as minas dão palinha de marquinha, é muito bom O baile está bombado, a marquinha agora é moda Todo canto que eu olho, só tem mulher gostosa Vai menina, mostre sua marquinha Rebolando na moral, com o dedo na boquinha Passe a mão no seu corpo devagar Menina safadinha, assim vai me matar Vai menina Mostre sua marquinha Rebolando na moral, com o dedo na boquinha Passe a mão no seu corpo devagar Menina safadinha, assim vai me matar Vai menina Vai menina Vai menina A gatinha bonitinha Sei que tu tem sentimento Não quero meu barraco, invade o meu apartamento Chegando no meu quarto Eu quero que sua pobre Vou chamando as gatinhas Sabendo Nervosa, volume 3 Atenção mulher Aqui só tem gatinha Eu sei que você gosta Mulher de verdade gosta muito de DJ Teco Atenção mulher A gatinha bonitinha Sei que tu tem sentimento Não quero meu barraco, invade o meu apartamento Chegando no meu quarto Eu quero que sua pobre Vou chamando as gatinhas Papagaio em Big Love Vai! Pague em Big Love Pague em Big Love Papaga em Big Love Papaga em Big Love Então, 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 então Pague em Big Love Papaga em Big Love Papaga em Big Love Papaga em Big Love Então, 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 então Atenção mulher Aqui só tem gatinha Eu sei que você gosta Mulher de verdade gosta muito de DJ Teco Aqui só tem gatinha Eu sei que você gosta Mulher de verdade gosta muito de DJ Teco Atenção mulher Atenção mulher Saveiro Nervosa, volume 3 Eu vou dançar, eu vou curtir Hoje eu vou me acabar Mas se liga aí, gatinha No papo que eu vou lhe dar Preste muita atenção Do que agora eu vou dizer Tudo que eu mandar Você vai ter que fazer, vai Tem uma rebolada e essa parada Uma tremitinha de gracinha Vai girando, quebra de latim Desce e sobe o dentinho Tem uma rebolada e essa parada Uma tremitinha de gracinha Vai girando, quebra de latim Desce e sobe o dentinho DJ Teco Vem dançar Vem mexer seu corpozão Que o pai que toma O sol tá lutado Vem mexer, tira em revolução Saveiro Nervosa, volume 3 Vem dançar Vem mexer seu corpozão Que o pai que toma O sol tá lutando Tem que ir, tira em revolução Vem mexer, vem Vem dançar Vem mexer seu corpozão Que o pai que toma O sol tá lutando Tem que ir, tira em revolução Vem dançar Vem mexer seu corpozão Que o pai que toma O sol tá lutando Tem que ir, tira em revolução Vem pro dançar Sabeiro Nervosa, volume 3 Só na forma da mão A rapaziada do fogão A rapaziada do fusão A rapaziada do batão Agora eu quero ver A torcida do negão Vai! DJ Teco Vai! Vai! O marido do nervosa A rapaziada do fogão A rapaziada do fusão A rapaziada do batão Agora eu quero ver A torcida do negão Vai! O marido na bomba da mão Vai! O marido na bomba da mão Vai! O maridão na bomba da mão, vai O maridão na bomba da mão, vai A ponte que caiu Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu Eu gosto de vocês, vai pra ponte que caiu Eu sou MC Preto, vai pra ponte que caiu Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu Eu gosto de vocês, vai pra ponte que caiu Eu perdi meu celular, vai pra ponte que caiu Eu perdi o meu relógio, vai pra ponte que caiu Eu sou MC Gorila, vai pra ponte que caiu Testando o som, na potência, graves médios e agudos O som do titio, quando toca, quebra tudo Quebra tudo Não tem papo, nem caô Porque aqui a chapa é quente Porque aqui a chapa é quente Senta a sorte, eu adoro é certo Se quiser bater de frente Alô, titio Sabeiro Nervosa, volume 3 Volume 3 Mando, 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 mando o som Zé Mané, tá surdo? Copia agora que eu quero ver Copia agora que eu quero ver E o mané, mando, 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 mando Testando o som, na potência, graves médios e agudos O som do titio, quando toca, quebra tudo Quebra tudo DJ Teco Vem dançar com o pôr de zangado, vem dançar Vem dançar com o pôr de zangado, vem dançar Vem dançar com o pôr de zangado, vem dançar Vem dançar que o pôr de zangado vai te ensinar Vem dançar com o pôr de zangado, vem dançar Vem dançar que o pôr de zangado vai te ensinar Vai vão pra frente, quebra, quebra, desce, sobe, sem parar Dá uma rodadinha, rota, roda e vem dançar Vai vão pra frente, quebra, quebra, desce, sobe, sem parar Dá uma rodadinha, rota, roda e vem dançar Bota pra ferver, bota assim que eu quero ver Bate na palma da mão, quero conquistar você assim Bota pra ferver, bota assim que eu quero ver Bate na palma da mão, quero conquistar você assim Vem dançar, com o pão de zangado, vem dançar Vem dançar, que o pão de zangado vai te ensinar Vai vão pra frente, quebra, quebra, desce, sobe, sem parar Dá uma rodadinha, rota, roda e vem dançar Vai vão pra frente, quebra, quebra, desce, sobe, sem parar Dá uma rodadinha, rota, roda e vem dançar Vai, vão no joelho, vai, dedinho na boca, vai Vão na barriga, vai, balança a cadeira Rota pra ferver, bota assim que eu quero ver Bate na palma da mão, quero conquistar você assim Saveiro Nervosa, volume 3 Aí, quando eu falo assim, e qual foi a posição? Aí vocês mandam, cavalo, papo, tá quebrada, valeu? E qual foi a posição? Cavalo, papo, tá quebrada Então vamos lá, se liga só Salta batida, meia, bota A equinha bocotó foi no motel fazer amor Quando ela voltou pra casa, ouço o que ela me falou Ela fez amor gostoso e ficou descontrolada E qual foi a posição? Não faz canguru, perneta, que pra ela é palhaçada E qual foi a posição? Falta! Focotó, 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 focotó Ela ficou descontrolada E qual foi a posição? Focotó, 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 focotó Ela ficou descontrolada E qual foi a posição? A equinha bocotó foi no motel fazer amor Quando ela voltou pra casa, ouço o que ela me falou Ela fez amor gostoso e ficou descontrolada E qual foi a posição? Cavalo com a pata quebrada E qual foi a posição? Não faz canguru perder, tá aqui pra ela é palhaçada E qual foi a posição? Volta! Focotó, 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 focotó Ela ficou descontrolada E qual foi a posição? Focotó, 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 focotó Ela ficou descontrolada E qual foi a posição? Solta a batida aí, conta aí DJ Teco Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olha o prago no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Doutor assim não dá, não dá por conta, se aguenta Ai, doutor que dói, ai médico que dói Ai, doutor que dói, ai médico que dói Ai, doutor que dói, ai médico que dói Quando eu vou no médico, sinto uma dor Quer me dar injeção, olha o prago no doutor Injeção dói quando cura, arranha quando entra Doutor assim não dá, não dá por conta, se aguenta Todo dia, toda hora, em qualquer lugar Só dá DJ Teco O melhor do pancadão Saveiro Nervosa, volume 3 Homem 3 Cadê você, cadê você? Cadê você? Carrasco vem me procurar Fica quietinha, fica quietinha Eu te algemar Cadê você, cadê você? Tô aqui, vem me chamar Cadê você, cadê você? Carrasco, vem me procurar Mas se eu te achar, o que vai acontecer? Isso é segredo, na hora você vai ser Sapeiro Nervosa, 1 e 3 As propuxas estão cercadas Não adianta correr, você tá aprisionada Lavazar perito, os carranhares As propuxas estão cercadas Não comece a pé e faz doinção com seu carranha Flor na cabeça, outra na cintura Subole Bole, entra e saindo Pra um lado e pro outro mexe e dilatina Embaixo em cima, desce ele aproveita Flor na cabeça, outra na cintura Subole Bole, entra e saindo Pra um lado e pro outro mexe e dilatina Embaixo em cima, desce ele aproveita Fica quietinha, fica quietinha Um dia algemar E eu canto essa parada, porque deu sangue na veia Agora vamos estrupar aquele que tá de camisa vermelha Estrupa, estrupa, quem tá de camisa vermelha Negócio, mano, olha a rima, e diga isso que porque eu escolho é, cara Agora vamos estrupar, vamos estrupar os careca Estrupa, estrupa os careca Onde tu escareca? Onde tu escareca? E eu canto essa parada, olha a rima Eu piquei de gordinha Agora vamos estrupar, vamos estrupar os gordinhos Estrupa, estrupa os gordinhos Estrupa, estrupa, estrupa os gordinhos Estrupa, estrupa, estrupa os gordinhos Estrupa, estrupa, estrupa os gordinhos SAVEIRO NERVOSA VOLUME 3 Estrupa, estrupa, quem tá de camisa preta Estrupa, estrupa, quem tá de camisa preta Estrupa, 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 camisa preta Agora vamos ver qual é, agora é a vez estrupar, estrupar, as mulheres, segura, segura-se, segura-se, quem é isso, quem é isso, irmão, quem é isso, irmão Quero ver todo mundo balançando, hein? Toda a galera vai dançar esse balão Eu quero ver todo mundo balançar Começa em cima, vai girando sem parar E aqui embaixo é pra gente rebolar DJ Teco SAVEIRO NERVOSA VOLUME 3 DJ Teco SAVEIRO NERVOSA VOLUME 3 DJ Teco SAVEIRO NERVOSA VOLUME 3 Where did you come from, where did you go, where did you come from, Cartenaggio Pera Dimo, Cartenaggio, I've been married long time ago Caveiro Nervosa Volume 3 Tô bancando pra geral a nova dúbal de tesão O cavalinho pede pano é a mais nova sensação Ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Não fique parado, ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Não fique parado, ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Não fique parado, ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Não fique parado O cavalo em pé de pano, também deixa seu alô Para todas as éguinhas que dele querem amor O cavalinho em pé de pano, também deixa seu alô Para todas as éguinhas que dele querem amor Ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Não fique parado, ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados DJ Teco Não fique parado, ele sobe, ele desce e dá coisa pros lados Não fique parado, ele sobe, ele desce, dá coisa pros lados Não fique parado Sapeiro Nervosa, volume 3 Sapeiro Nervosa, volume 3 Quer barba na cara, quer beijo na boca O negão virou maluca Quer barba na cara, quer beijo na boca DJ Teco Quer barba na cara, quer beijo na boca O negão virou maluca Quer barba na cara, quer beijo na boca Merdinho Merdinho Agora foi eu Comandador, meu rap Vista, entende a minha merda Tu me chama aqui Comandador, meu rap Vista, entende a minha merda Tu me chama aqui DJ Teco Quer barba na cara, quer beijo na boca O negão virou maluca Quer barba na cara, quer beijo na boca Quer barba na cara, quer beijo na boca O negão virou maluca Quer barba na cara, quer beijo na boca E aí? Vai, vai, vai Saveiro Nervosa, volume 3 Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Sou MC Fornalha Faz mulher eu te mostrar Uma dança gostosa Que elas pedem pra empurrar Quando eu jogo pro lado Coloca a mão na cintura Elas vem e me pedem o que? Fornalha, empurra Empurra, empurra Pornalha, empurra Assim ó, assim ó Empurra, empurra Pornalha, empurra Assim ó, assim ó Empurra, empurra DJ Teco Eu MC Fornalha Quas mulher eu vim mostrar Uma dança gostosa Que elas pedem pra empurrar Quando eu jogo pro lado Bota a mão na cintura Elas vem e me pedem o que? Fornalha, empurra Empurra, empurra Vai, Fornalha, empurra Então empurra Empurra Assim ó, assim ó Empurra, empurra Fornalha, empurra Então empurra Empurra Fornalha, empurra Vai, vai, vai DJ Teco Saveiro Nervosa Volume 3 Volume 3 Todos os braços para a frente, comece o mal espantar Se não trouxer resultado, faz o saravar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Todos os braços para a frente, comece o mal espantar Todos os braços para a frente, comece o mal espantar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Vai saravar, vai saravar, confiar mas te ensinar Descobre agora você vou ficar com essa nó Onda louca que nós iremos lançar DJ Teco Descobre agora você vou ficar com essa nó Onda louca que nós iremos lançar Joga os braços para frente, comece o mal espantar Se não trouxe é resultado, faz o saravar Joga os braços para frente, comece o mal espantar Se não trouxe é resultado, faz o saravar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Vai saravar, vai saravar, vai saravar Saveiro Nervosa Volume 3 Environmental DJ Teco Eu tinha apenas oito anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente ficava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu Sapeiro Nervosa Volume 3 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Quando vedo te Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu quero dizer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto